No ano passado, nós enviamos 220 mil notificações de mantenimento para clientes, falando, olha, o seu óleo, as recomendações que você vai a trocar o óleo. Ou, por exemplo, no pico da pandemia, nós enviamos quase 15 mil mensagens para os clientes falando o nível da bateria que você tem é muito baixo. Para evitar que você tenha um problema, recomendamos levar o seu carro para uma concessionária e trocar a bateria. Então, eu acho que o canal digital para a área de pós-vendas combinado com a telemetria que nós estamos tendo é muito positivo para isso. É, eu acho até que você tocou num ponto importante, né? Porque toda essa movimentação preditiva de pós-venda, ela no final do dia, ela ajuda você a cuidar melhor do seu ativo, porque afinal de contas você investiu nesse ativo. Então, quanto melhor você cuidar dele, mais retorno desse investimento você vai ter.